A Web Rádio Petro Andia, o Bloco da C. Ramalho, que encontra aqui, falando diretamente do príncipe do prefeito do seu filho. Fala aqui diretamente do Parque das Pedras, justamente do Projeto Paulo dos Salles em Petro Andia. Onde é que eu estou aqui ao lado do empresário, que resolveu investir em Petro Andia, ele que corta o mundo com esse maras e o outro, há seis, sete meses atrás. Foi a grande sensação aqui, não só de Petro Andia, como do setor da parede, do setor da piscana, que é tudo dentro do Brasil. O Bloco da C. Ramalho, a Web Rádio Petro Andia, fez todas as recordagens na época. Só que a gente não imaginaria que um dia estava bem próximo, logo após a inauguração de surgir essa pandemia que veio para atrapalhar Petro Andia, Pernambuco, Brasil e o mundo. Mas, depois desses meses parados, o 8 e 12, 12 de outubro de 2020, dia da criança e também dia da nossa padroeira, nossa padroeira, nossa aparecida. Zé Atras resolveu homenagear esse dia, né? Homenagear esse dia, a pandemia não acabou, mas graças a Deus está diminuindo. E se Deus quiser vai acabar, a vacina vai chegar. Mas, de qualquer maneira, Zé Atras resolveu fazer homenagem esse dia. A gente tem a criança e a nossa senhora da saúde, aparecida, perdão, a senhora da saúde aqui da família Sacaratu, né? Que tem criança, Zé Atras. Zé, primeiramente, parabéns pelo empreendimento que você inaugurou, que a gente tem a contagem na época. E parabéns pela sua resistência, né? Que não é fácil, porque os momentos estão difíceis, estão sendo difíceis. Fala um pouquinho, neste 12 de outubro de 2020, a Fones, o momento de 2020, dia 278. É um prazer, bem grande, que está aqui falando para toda a população de nossa região, principalmente para a nossa criançada. É o futuro de nosso país. E é o dia deles, é o dia de nossa senhora aparecer, a live com o César Reis, o padre, foi maravilhosa ontem, para todo o país. E eu também me senti até emocionado quando assisti. E hoje, nada melhor do que eu aproveitei o período da pandemia, o período do sacrifício, fiz a lei de reconstruir o parque com novas melhorias. E vamos ter daqui para o Natal o parque de festa escorriba, para toda a criançada de varinha ali atrás. É mais um atrativo, um benefício brasileiro. E peço o apoio de toda a família da região, que é a dona de gastrofala, na canaça de floresta, e vivem aqui na cidade da gada, e fiz. Meio que antes eu estava com o pessoal da canaça da gada aqui, e estou recebendo de floresta. Agradeço demais para toda essa população. Isso aqui é para a nossa população. Eu fiz com amor, carinho, não tenho só carinho pelas nossas crianças, eu tenho de lá toda a população. E principalmente para os adolescentes profissionais, aposentados que nem nós. Olha lá aí, vereadora. Candidata aqui, Oxalá, né? Ela disse, quem está fazendo a filmagem aqui, ela disse, candidata a vereadora para o Petrolândia, ela que retornou também. É tudo a ver, né? Você fez esse parque por amor à Petrolândia, está aqui uma petrolandense, que é petrolandense, mas por muito tempo morou fora São Paulo e tal, mas por amor voltou a Petrolândia. Então, só para prosseguir aqui, hoje, claro, foi um dia especial, representa a reabertura oficial? É verdade, a reabertura oficial. Reabrimos ontem, hoje estamos fazendo aí distribuição de brinde para a criançada, solteio de uma bicicleta, e vamos manter aberto, se Deus quiser, porque essa pandemia está diminuindo, a população está acreditando no que é bom, está se curando bem, está se protegendo. Realmente você tem razão quando diz, realmente acabou com o mundo, atingiu o mundo inteiro. Mas não acabou. Uma vez eu usei esse vídeo, é alarmante, é preocupante, mas não é alarmante. Nós brasileiros vamos vencer, e estamos vencendo, principalmente Petrolândia. Petrolândia hoje é um destaque em toda a região, com relação ao Covid-19. É o menor índice e os melhores cuidados, no meu ponto de vista, comparando com as cidades vizinhas, não tenho nada contra, mas nossa carreira por mesmo, que é um boletim bem diferenciado, para todos nós. Só para finalizar, os dias permanecerão do Menegrito, sempre o saldo do Menegrito, o saldo do Menegrito, como é que vai ser? Ou ainda vai se estabelecer, e ainda vai ter programado? A sua pergunta é muito boa, e num momento bem oportuno. O quarto das pedras, eu construí com muito carinho, com muito sete minutos, estamos bem, não devemos nem um centavo a ninguém na cidade, nem na região, graças a Deus. E nessa condição, nós vamos, nós vamos operar, de quinta a domingo, e também sexta e sábado noturno. Quinta e domingo? E sexta e sábado noturno. Ah, vai ter horário noturno também? Vamos operar com luz calvídeo, sem luz calvídeo, repiar até as rupturas agora. Que legal, né? Nós vamos operar, porque na região ninguém tem, e aqui hoje, assiste. Claro, obedecer nas leis sanitárias, né? Hoje o parque, é um recanto de, descontração. Ok, como eu falei, obedecer nas leis sanitárias, né? aí é óbvio. Tudo de acordo com o Covid-19, está em nossa mensagem, na rede social. Tudo distanciamento, olha aí, cinco metros de mesa para mesa, tá? O quarto, o espaço é muito grande, restaurante também. Desafoguei, criei uma petiscaria ali, exatamente para proteger, para não ficar, tirar aquela concentração, do ambiente do restaurante. Assim por diante. Tenho pousado à disposição, de apoio ao parque, aqueles que quiserem vir com a sua família, diurno, ocupar um apartamento, ocupa, e vai usar, isso, todo o lazer e diversão do parque. E também, pode vir diário a 24 horas, ou pode vir só pernoite. Nós estamos operando pousada, restaurante, petiscaria, exceto piscina, mas hoje eu não ia deixar minhas crianças no sol. Hoje foi exceto somente para as crianças? Só para as crianças. E está aí, dando um show, graças a Deus. não posso deixar, e estou provando, as famílias apoiaram, e precisam disso, e nós precisamos, tanto com toda a família da região, e de Petrolândia, principalmente com as crianças. Está aqui até o Natal, nós vamos só fazer alegria. Nós somos uma eterna criança também, e nós também somos criança. Eu já sou adolescente profissional. Nós somos, nós somos.